Rapiraputanga, isca do Toninho, patanal stick, iscas do Sasaki, zarinha stick, isca do Balmante, e as iscas Sabre do Estreio para os Dourados. Aí! Tomou! E adorando! Ha ha ha! Se lascou! E a dupla ergonizada! Caraca! E é o Rei da Corimba! Da Corimba! Ah, Corimba! É... Coisa, pô! Parece que é a Para! Vamos soltar você o bicho! Vamos soltar o Douradinho! E faz tempo que eu não pego! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Aê, Toninho! Pantanal stick aqui, ó! Quem que entrou aqui pescando piraputanga! Varinha 12 Libra! Multi 0,19 milímetros! Fluor 0,40! Vamos encostar na beirada lá e medir esse bichinho! 46 centímetros! Tá lá o bichinho! Vamos puxar pra baixo aqui! 46 e meio! 47 centímetros! Aqui deu! Aê, moçada! Mário Gonda! Rio Taquaro Sul! Douradinho de 47 centímetros! Capturado com uma isca de superfície! Artesanal! Pantanal stick! Pantanal stick! Feita pelo Toninho Broderix! Vai lá! Dourado vivo vale mais, cambada! Foi que foi, gurizada! Beleza hein! Vamos ver se pega mais um, cambada! Corimba tem um monte velho! Corimba! 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 Tem muito feixe! Quer um cardume ali! Tinha pirapatanga no meio! Corimba aqui? É! Corimba! Corimba! Tinha um cardume ali! Corimba! 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 Vamos lá. Caralho. Olha lá. Viu lá? Caralho. O que é isso? Tornadinho, miserável. Tirar putanga, rapaz. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Vaza, filha. Oh, meu. Vaza, filha. Será que vou dar uma de forminha e fazer um dublê? Vaza, vaza. Vaza, vaza. Ué, isso não vai levar um encarar aí? Vaza. Obrigado. Ihuuu. Haha, fodeu. Vesquinha do Balmante lá, olha que feroz aqui, pai. É? Feroz pra caralho. Tá melhorando o tamanho das peras, velho. Olha aí, Balma. Stick pole sete centímetros e meio, olha. Piraputanguinha na corredeira. Vou sair daqui. Olha aí, moçada. Piraputanguinha, suma tu grossinha esse aqui, olha. Vai pra vida, beijinha. Que Piraputanga viva vale mais. Boa aí, campada. Ei, gurizada. Pescaria boa do caralho, hein? Beleza. A- ikah-koo, urlo roda mano da- ikah-koo. Filha da puta Que ela gosta E agora, Josefina Deixa eu vir pra cá Ah, Piraputanga é o tamanho da pera, velho Olha o Balmante Aquela corzinha, Balgueimante Perona aqui Do Rio Taquaruçu Olha o Balma Stick pole do Balmante 7,5 cm Cor Balgueimante Olha a bichinha Vamos soltar ela aqui Filha, Putanga, viu? Vale mais, cambada Foi que foi Legal pra caralho, cambada Olha o Treminho lá Se fuderam vocês E aí Ó Ó Ó Vamos lá. Olha o toco ali, olha. Vamos aqui, coelhinha, outra corredeira. Não, estou falando que é... Corre, forte, forte. Vai, forte fila puta. Vaza, vaza. Vaza. Oh, carai. Vaza, porra. Toma no cu desse coelho na corredeira, não. E aí, moçada. Viraputanga viva, vale mais. Stick do Balmante. Stick pole. Coluremaker, Campo Grandense, Ricardo Balmante. Essa aqui é a cor... Ballgame. Bikini, né? Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Aê, Balma. Balmante. Stick pole. Vamos soltar ela no limpinho ali. Aê, cambada. Piraputanga viva, vale mais. Foi que foi. Aê. Aê, gurizada. Feroz pra caralho, hein, cambada. Amarela e roxa, Papa Black. Amarela e roxa. É a cor Balgame Mante. Mandou tomar no cu pros caras aí, pô. Aê. Fica em casa aí, assistindo TV. Quase caiu lá. A sorte dele, que é um shark. A sorte dele, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que tinha virado. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Se fosse outro cara, que era um shark lá. Boa noite, sabe só para me fuder? Ali também Nossa, ali é a casa da Piraputanga, rapaz Agora eu vou ter que reimar um pouquinho Já que apoiou, vamos arremessar ali Virou lá, batendo aí essa parada Virou lá, batendo aí 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 E aí Virou lá Vamos lá. 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 Vamos lá atrás. Aê filha da puta meu! Filha da puta! Pega até viado essa bosta do Balguemante aqui rapaz, toma no cu aí ó Aê filha da puta!